Não killam tijolo, é o CB na voz novamente, tá ciente? Vai vendo As mina pira, no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom A bonde é RB, o CB e os meus parceiro é pesadão Salve meu parça, me passa o pique que eu vou fazer fumaça Fogo na vela que os cana passa e esparta Desoi o clope na planta e derrete o racha Puxa, prende, soca e passa e deixa subir a fumaça Nós tá no jogo, no time, é só os loucos, menino é a beat Doze é tipo um beat, tipo nervoso Não peita, respeita, não paga pra ver Ficar tranquilinho é melhor pra você Sai do meu caminho ou vai se perder E o encontro tu sabe onde é que vai ser Sente a pancada da voz, pira e viaja nessa melodia Direto, oeste, norte, sul Sei que a nossa quadrilha tá unida Nós somos os monstros, os reis dessa trilha Plant gold, Red Bull Nós somos o flow, a levada, a batida, a revolta dos loucos lá do lado sul As mina pira, no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom A bonde DRB e o CB e os meus parceiro é pesadão Oh, 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 oh As mina pira, no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom A bonde DRB e o CB e os meus parceiro é pesadão Oh, 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 oh Borrô, dom, 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 dom Oh, 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 oh Originalmente, original, vai vendo DJ Dael na batida e o CB na voz Segura a pancada pesada, é a zona sul e quem destrói é nóis Se ligou? Salve meu parça Me passa o pique que eu vou fazer fumaça Fogo na vela, se os cana passar disfarça Desoi o clope na blunt e derrete o racha Puxa, prende, sol se passa e deixa subir a fumaça Nós tá no jogo, no time, é só os loucos Menino é apetitoso, é tipo uns pitipo nervoso Não peita, respeita, não paga pra ver Fica tranquilinha, melhor pra você Tu sai do meu caminho ou vai se perder E o encontro, tu sabe onde é que vai ser Sente a pancada da voz, vira e viaja nessa melodia Diresta, oeste, norte, sul Sei que a nossa quadrilha tá unida Nós somos os monstros dos reis dessa trilha Blunt, gold e Red Bull Nós somos o flow, a levada, a batida, a revolta dos loucos lá do lado sul As mina piram no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina piram quando vê que é bom As mina piram no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina piram quando vê que é bom Tá unida e no bonde é que veio ser beijo Os meus pão ser o apesadão Originalmente original, vai vendo Esse moleque é foda, mas mostra o que eu de tsunami É o Murilo Azevedo, terror da fonte do funk Vamo junto Originalmente original, é nóis Ha! 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 Tchau! 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 Tchau!